Vai, vai de uma vez a um forte, vai Aquele amor ficou pra cair Você me usou, você me tirou, e assim Não te quero mais, agora chegou a minha vez De dizer que não te quer Mas mesmo assim eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai de uma vez a um forte, vai Aquele amor ficou pra cair Você me usou, você me tirou, e assim Não te quero mais, agora chegou a minha vez De dizer que não te quero Mas mesmo assim eu vou sofrer Porque eu te amo demais Eita, Rezinho É falando de amor Vai